Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Perdoou a Madalena e levou nos seus ombros nus A cruz chamada Madeiro e depois morreu na cruz Passeou em Emmaus, andou em Cafarnaum E mais de quarenta dias ainda passou em jejum E foi traído por Judas sem ter motivo nenhum Não discriminou nenhum, a todos levou conforto Ensinou caminho reto, tirou do caminho torto Depois ressuscitou Lázaro com quatro dias de morto Ao pobre deu conforto, pregou a ressurreição Multiplicou água e vinho, mandou dividir o pão Pena que os homens não querem aprender sua lição Seguindo a sua missão, no Gógota sofreu maltrato Verônica enxugou-lhe o rosto e ele ficou muito grato Deixando por recompensa, posto em seu pano o retrato Padeceu dor e maltrato há muitos anos atrás Foi a frente de pilados, trocaram por barra mais Como é que se pega um santo e se troca num satanás? Seguiu a senda da paz o filho da Nazarena Fez cego voltar à vista dos doentes, teve pena E na hora do julgamento perdoou a Madalena Do amor pregou a cena, odiou o preconceito Morreu com trinta e três anos porque queria o respeito E se faltasse hoje em dia morria do mesmo jeito Por todos teve respeito, amou mas foi pouco amado Andou por cima das águas e não morreu afogado Veio pra pregar a paz e morreu crucificado Celebrou contra o pecado, padeceu muitos louvores Viu a sua mãe sofrer as sete espadas de dores Morreu pregado na cruz por causa dos pecadores Mas antes de sofrer as sete espadas de dores Quem diz explicação? Antes de morrer na cruz e da crucificação Prometeu o paraíso a ti, mas o bom ladrão Na montanha fez sermão pra perdoar o pecado Deu o resto o rei são alazo Curou cego e aleijado Pena que os homens não querem nem lembrar do seu passado E por Judas foi beijado já nas horas derradeiras Judas traiu com um beijo fazendo as ações doceiras Chorou, rezou sua sangue no monte das oriveiras Padeceu, sofreu canceiras pisando paus e paus Foi a peregrinação, morreu nos braços da cruz E os pecadores não querem lembrar da dor de Jesus O nosso amado Jesus, o Messias prometido Repreendeu logo Pedro quando estava enfurecido Que quem com um ferroférico mesmo será ferido Ao invés de ser querido Trataram por vagabundo Mas obrou muitos milagres Hora, minuto e segundo Peço uma salva de palmas para o salvador do mundo Mulher do rosto tão lindo Porque você foi embora Meu coração hoje chora e minha lágrima está caindo Hoje em dia eu estou dormindo de portão escancarado Meu colchão está forrado Mas lhe falta na dormida Depois da sua partida não durmo mais sossegado Eu lhe amo, eu lhe confesso Quero você novamente dentro do meu ambiente Entre sem pagar ingresso Desejar eu lhe confesso que eu já tenho desejado Se desejar for pecado Minha alma está perdida Depois da sua partida não durmo mais sossegado Sem você eu estou agora Que eu nem sei como estou Quando você me deixou Pra mim surgiu a piora Quando você foi embora Eu fiquei apaixonado Vou viver embriagado Entre seresta e bebida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Não tenho mais seu carinho Não lhe beijo em minha cama Também não faço programa De outra não vou perdido Depois que eu fiquei sozinho Num recanto abandonado Com outro eu fiquei casado E você de outro é querida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Não posso viver feliz Do jeito que estou agora Que pra longe foi embora A mulher que eu mais quis Ninguém chega Ninguém diz Um dia ela tem morado Se ela tem outro amado De mim não é esquecida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Por causa do seu amor Que me deixou solitário Indo a um certo horário Fui procurar um doutor Ele disse cantador Seu peito só tá inchado Porque tá abandonado No instante dessa fingida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Eu vivo no abandono A todas horas do dia Sem a sua companhia E sua presença Em meu trono Me deixou no abandono Fez esse mal praticado De corpo negociado Mulher da honra vendida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Volte pra o meu ambiente E aperte na minha mão Se deite no meu colchão E sinta meu corpo quente Me abrace frente a frente Deixa eu ficar do seu lado Seu beijo é meu pão sagrado E seu pronto é minha bebida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Sua ausência me atrasa Que eu sem o seu calor Meu corpo é cheio de dor Sou quente igualmente a brasa Em todo canto da casa Tem um fantasma escorado Onde eu tenho me deitado Sinto espinho na dormida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Você me abandonou Tocou com a dor no meu peito Padecendo desse jeito Porque você me deixou Se disserem se acabou O poeta apaixonado Botem no caixão fechado O nome dessa fingida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado Estou desse sofrimento Mas vale a pena lembrar Eu levo a vida a chorar Não esqueço um só momento Que aquele documento Do casório foi rasgado Nosso lar tá desprezado E a aliança vendida Depois da sua partida Não durmo mais sossegado O inverno pra nós é inconteste Que a chuva é quem traz toda alegria Se trabalha, se broca, planta e cria Sertanejo trabalha após investe Que num ano de chuva no nordeste É gostoso se ver o nevoeiro Despejando do céu o aguaceiro E se ouvir o pipoco do trovão Todo ano de chuva no sertão Que faz tudo na casa de você O inverno por ele é esperado O sertanejo que espera a chuva boa Se cair chuva grossa ou aragoa O seu filho se acorda animado Quando a nuvem despeja no telhado Que o relâmpago cedeia o nevoeiro O matuto pinota no terreiro Com a cuia de milho em cada mão Todo ano de inverno no sertão Tem fartulha na casa do roceiro Sertanejo é feliz e animado Na cidade baixinho ou pé de serra Quando a chuva do céu molha a terra E ele faz plantação no seu roçado Aí tem muito pasto para o gado E tem trabalho também para o vaqueiro Perra um bode bem gordo no chiqueiro E se começa a sentir a criação Todo ano de inverno no sertão Tem fartulha na casa do roceiro Se ele vive da sua agricultura Se ele perde o inverno A chuva vem Quando vê que o sertão está tudo bem Ele faz com Jesus uma mistura Quando vê que a safra está segura Que a rama cobriu o tabuleiro O matuto convida um sanfoneiro Para trocar as quadrilhas do São João Todo ano de inverno no sertão Tem fartulha na casa do roceiro Nossa terra feliz, alegre fica Quando cai uma chuva vasta e santa Sertanejo trabalha, alegre planta E sua safra no campo multiplica Tem o milho, pamunha e tem canjica Tem arroz também no tabuleiro Tem o pasto também, pão beligeiro Para dar alimento à criação Todo ano de inverno no sertão Tem fartulha na casa do roceiro Quando vê que tem rama em seu roçado Algodão com maçã queimando a broca Ele vai juntando uma maloca Com cachaça bebendo é animado E depois que o lucro tem chegado Ele diz para outro companheiro Vou botar o meu silo no terreiro Para enchê-lo de milho ou de feijão Todo ano de inverno no sertão Tem fartura na casa do roceiro Todo ano de inverno é alegria Sertanejo plantando colhe bem E na casa do sertanejo tem o feijão O arroz e a melancia Depois tem o leão Tem cantoria, tem cachaça e buchada de carneiro Tem forró pelos cantos do terreiro Tem pagode e bastante animação Todo ano de inverno no sertão Todo ano de inverno no sertão Tem fartura na casa do roceiro Todo ano de inverno é desse jeito O sertanejo a cantar fica feliz Quando olha para o céu não se maldiz Diz a chuva pra gente fez efeito O matuto alegre estufa o peito Para soltar a toada de um vaqueiro E o cachorro ainda pega um verdadeiro Para fazer a mistura do feijão Todo ano de inverno no sertão Tem fartura na casa do roceiro Todo ano de inverno é animada Essa terra onde eu sou residente Sertanejo feliz muito contente Planta muito com sua filharada Tem galinha, tem bode, tem buchada Tem também o pagode no terreiro Tem a festa também para o fazedeiro E tem palestra para toda a região Todo ano de inverno no sertão Tem fartura na casa do roceiro No sertão quando chove é sempre assim Vê se o clima da terra é diferente Sertanejo a cantar planta cimento E diz agora acabou-se o tempo ruim Vem a roça coberta de capim Vem o gado a pastar no tabuleiro Corta rama no coxo do carneiro E joga milho na frente do capão Todo ano de inverno no sertão Tem fartura na mesa do roceiro Todo ano de inverno e alegria Sertanejo trabalha sem preguiça Que além de cantiga tem a missa Tem o baile, forró e cantoria E depois faz a sua romaria Vai feliz igualmente outro rumeiro Pagarão a promessa em Juazeiro E padeciço agradece a oração Todo ano de chuva no sertão Tem fartura na casa do roceiro Quem acha do casamento Pra homem é necessidade E quem casa sem vontade E quem casa sem vontade Não merece o documento Não respeita o juramento Não respeita o juramento Que Deus e o Jeová Que acha do Ceará Belo pedaço de chão Que gosta mais do sertão Do chão Do chão quando está molhado Só eu lhe dá a lição O inteiro a perfeição Oh meu Deus muito obrigado Isso é quadrão Perguntado Isso é responde quadrão Que diz do trabalho seu Dá pra o pão de cada dia O que diz da cantoria Foi Deus que me ofereceu E de senador Pompeu Quisera eu ser desse chão Que diz pra esse povão Oh povão muito obrigado Isso é quadrão Perguntado Isso é responde quadrão Você como tem passado Foi vivendo mais ou menos Gosta de todos os terrenos Amo meu Brasil amado Diga qual é seu estado Paraíba é meu ricão Você gosta dela ou não Sou por ela apaixonado Isso é quadrão perguntado Isso é responde quadrão Onde é que você mora Onde é que você mora Você tem amor por fora Você tem amor por fora Eu ficar separado Isso é quadrão Onde é que você mora Onde é que você mora Onde é que você mora Sou católico Sou católico abençoado Se é quadrão perguntado Isso é quadrão Onde é que você mora